Quando o manto negro da noite desce Pouco a pouco vou perdendo a minha calma E quando a lua no horizonte aparece O desespero cresce dentro de minha alma Porque distante vivia aquela mulher Que me feriu o coração com grande dor Pois numa noite por um outro homem qualquer Ela foi embora renegando o meu amor E quando a lua vai sumindo no horizonte Outros boêmios levam a vida que eu tinha Pedindo a Deus que o sol nunca desconte Dorme nos braços da mulher que já foi minha E quando a lua vai sumindo no horizonte Outros boêmios levam a vida que eu tinha Pedindo a Deus que o sol nunca desconte Dorme nos braços da mulher que já foi minha E quando a lua vai sumindo no horizonte E quando a lua vai sumindo no horizonte E quando a lua vai sumindo no horizonte